Salve, aqui é a Dai, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai falar aqui se você está iniciando no francês, por onde que você tem que começar, por onde você deve, na verdade, começar. Então vamos lá, eu vou te explicar aqui hoje nessa aula alguns passos aí que você tem que tomar antes de começar, né, os seus estudos de francês, tá bom? Então vamos lá. Então, o passo número um, esse passo, gente, você tem que parar aqui nesse vídeo, aqui agora, parar tudo, você tem que anotar esse passo no teu caderno, no teu celular, eu não sei aonde você vai anotar, mas você anota e deixa lá pendurado na tua geladeira, na fria da tua geladeira, lá pra você entender isso definitivamente, tá? Esse é um passo muito importante pra você que está iniciando aí os seus estudos de francês. Então vamos lá, você vai descobrir aqui agora qual é o passo número um. O passo número um é que você tem que entender definitivamente a base do aprendizado. Qual é a base do aprendizado? Bem, primeiramente você tem que entender, né, que você tem que focar primeiramente, de novo essa palavra aqui, em input. Input é o quê? Compreensão oral e leitura, tá? O input é muito importante. Muita gente aí, nos cursos tradicionais, geralmente, ou pessoas que querem aprender uma nova língua, que seja francês, que seja qualquer língua que seja, geralmente as pessoas começam o contrário, elas focam muito no output. Output é você querer fazer aula de conversação, por exemplo, ou então você querer ficar, lógico, né, você querer ficar falando, ou então você querer ficar treinando a escrita, como que escreve, tá? Então as pessoas geralmente querem aprender francês ou aprender um novo idioma focando no output, focando na fala, né, nessas aulas de conversação e focando na escrita, né, escrevendo alguma coisa em francês. E, gente, se você estiver fazendo isso, você pare agora mesmo porque tá errado, tá? Você tem que começar o contrário, você tem que começar pelo input, você tem que focar no input. O que é o input? Compreensão oral, né, você ficar ouvindo em francês e leitura em francês. Eu digo aqui compreensão oral principalmente, tá? No começo, quando você está no começo, a compreensão oral é a base aí do seu aprendizado. E, além disso, você tem que aumentar o seu vocabulário todo santo dia. Gente, não é uma vez por semana que você vai fazer esse estudo que eu vou te falar aqui hoje. É todo santo dia. Então, vamos lá. A base é de tudo, você, pelo amor de Deus, você menta, coloca esse negócio na tua cabeça de uma vez por todas, que você tem que focar aí na compreensão oral, né, no input, e aumentar o seu vocabulário todo santo dia. Mas, Dai, por que que tem que focar em compreensão oral e por que que eu tenho que focar em aumentar o meu vocabulário todo santo dia? Bem, pensa aí comigo, né, como que você aprendeu português? Só me responde as perguntas aí, como que você aprendeu português? Quando você era criança, né, do tamanho desse bebê que tá aparecendo aí na tela pra você. Talvez você não lembre, né, nem eu lembro como que é. Mas, quando a gente pega alguns estudos sobre como que uma criança aprende a falar, como que você acha que você aprendeu a falar? Será que você aprendeu a falar quando a língua portuguesa, você aprendeu falando ou você aprendeu ouvindo? Ah, essa aí, essa aí, essa é a chave, tá, do negócio. Você tem, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você aprendeu a falar o português falando ou você aprendeu a falar o português ouvindo alguém falando com você? Como que você sabe tantas palavras em português hoje? Como que você tem tanto vocabulário em português hoje? Como que você consegue me entender aqui que eu tô falando com você? Bem, o que aconteceu foi que no processo natural de aprendizagem, né, que você aprendeu o português, foi que você começou a ouvir muito, né, você nasceu ali, a partir do momento que você nasceu, né, na verdade, até quando você estava dentro da barriga da tua mãe, ela ficava lá conversando com você. E depois que você cresceu, né, que você foi, nasceu e foi crescendo, você só ficou ouvindo, 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 ouvindo. Você pode pegar um exemplo aí, não sei, do teu filho ou do teu sobrinho, alguém da tua família, algum bebê, uma criança da tua família. Você pode perceber que, às vezes, a criança, ela fica ali só ouvindo o que você tá falando, mas ela tá olhando ali pra você, ela não tá entendendo, né, 100% do que você tá falando, mas ela tá te ouvindo, e ela tá ali prestando atenção, ou pelo menos ela tá, mesmo que você esteja brincando com ela, ela tá ali ouvindo, 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 ouvindo muito português, né, ou a língua que ela tá aprendendo, inglês, francês, italiano, o que seja, ela tá ouvindo muito, ok? Você pode perceber que uma criança, ela aprende ouvindo, e depois, ela vai aí repetir uma palavra que você vai falar, fala titi, ela vai falar titi, ela vai falar pedaços de algumas palavras, e depois, com o tempo, ela vai começar a formar frases, pequenas frases, e daí depois, vem, né, e ela vai ficar tagarela ainda, vai começar a falar, falar, falar várias frases, várias coisas, tá bom? Então, esse é o processo natural, tá? Então, eu quero que você grave na sua mente, por favor, que o processo natural é você primeiro começar a entender o idioma, primeiro você tem que começar a entender o francês, pra depois você querer focar em falar, em aulas de conversação, em escrever, e etc, ok? E o outro exemplo que eu gosto de dar muito também, é que quando você tá aprendendo um idioma, muita gente também pode falar assim, ah, eu acho esse negócio de ficar ouvindo aí uma baboseira, o que eu acho mesmo é que tem que pegar um livro, que tem que ficar estudando com gramática, e ficar estudando com regra de gramática, que aí eu vou conseguir aprender de verdade, que aí eu vou conseguir falar a frase da maneira certa que tem que falar, e é assim mesmo que tem que estudar. Muito bom, você pode até querer aprender desse jeito, não tem problema, né, eu sei se você quiser aprender desse jeito, você tá livre pra aprender da maneira que você acha melhor. Porém, né, na verdade, existe algumas, é, algum, um jeito melhor de você aprender um idioma, um jeito mais efetivo, né, um jeito que vai ser realmente eficaz, e eu não aconselho você, essa é a minha dica de hoje, você não aprender com regra de gramática, por quê? Outro exemplo aqui, baseado no aprendizado natural, né, na forma natural como uma criança ela aprende. Quando a criança tá aprendendo, como eu disse, né, a criança ela escuta muito, aí passa um tempo, ela começa a repetir as palavras que ela tá ouvindo, aí passa um tempo, ela começa a falar realmente aquelas palavras de uma forma mais clara, e daqui a pouco, passa alguns meses, ela já tá falando algumas frases, e você fica todo empolgado, você olha teu filho, você olha tua filha, você fala assim, caramba, como que ela tá falando, né, isso é impressionante. Mas essa é a forma natural que uma criança aprende. E depois, daqui a pouco, ela começa a falar bem o português, começa a falar bem o francês, né, a língua que ela ativa dela, e depois de alguns anos, geralmente é 4, 5 anos, né, a criança vai pra uma escola aprender a escrever, tá? Então é nessa hora ali que ela vai aprender, porque ela vai aprender como que escreve, então ela vai começar a utilizar algumas regras da gramática, porém ela já sabe falar, ela já entende o que as pessoas falam com ela, então ela não aprendeu ouvindo uma regra de gramática num livro. A mãe dela não chegou com um quadro negro lá e escreveu, olha, pra você falar eu quero mamar, você tem que usar o verbo tal, conjugar assim, assim, assado. Não, ela simplesmente perguntava pra criança, você quer mamar? Aí a criança foi desenvolvendo aquilo e ela descobriu que como que falar eu quero mamar, mas isso foi todo um, claro que não é tão fácil assim, né, dentro do nosso cérebro é bem complexo, mas essa é a forma natural que uma criança aprende aí a falar um idioma e essa é a forma que você também tem que aprender um novo idioma. Por que que você não, que nem eu disse antes, por que que você não pode duplicar o processo que aconteceu aí na sua vida quando você era criança, quando você aprendeu a falar o português? Por que que você não pode pegar esse processo, duplicar agora na sua vida com a língua francesa? Como que você pode fazer pra pegar esse processo aí e agora que você tá querendo aprender o francês, que você tá iniciando seus estudos, como que você pega esse processo e duplica agora pra aprender o francês? Então, pra você começar esse processo, né, você tem que ouvir, focar muito aí, focar muito na compreensão oral e aumentar o seu vocabulário, tá? E uma dica muito importante aqui, a dica mais preciosa da Day, que é uma dica que eu vou te tirar aqui agora nesse vídeo, é que você tem que fazer no mínimo, gente, é no mínimo, eu digo assim, mínimo mesmo, porque na verdade o ideal seria uma hora, mas eu digo aqui no mínimo 30 minutos de compreensão oral por dia pra você começar. Mas Day, o que que significa compreensão oral? O que que é compreensão oral pra você? Bem, por exemplo, se você tá estudando um texto, né, você tá lendo um texto e ele tem um áudio, aquele texto, né, que eu foco muito nisso com meus alunos do curso, em focar em áudio de textos, você pega aqueles áudios e você escuta muito, muito, muito aquele áudio. Se você não tem um texto que você tá estudando com áudio, não tem problema. Pega aí uma série, um filme que você gosta em francês e coloca o áudio em francês dele, né, e fica ouvindo muito aquilo ali, mas, ah, não vai entender no começo, não tem problema. O importante não é você sair daquele filme entendendo tudo, tá? O importante é você fazer isso todos os dias, no mínimo 30 minutos, uma hora, e no final da semana ou no final do mês você vai já perceber uma diferença de quando você começou a fazer esse processo, tá? Então é muito importante que você foque aí 30 minutos, no mínimo, eu digo no mínimo, em compreensão oral por dia, pra você começar a ir passo a passo na sua jornada de francês, tá? Agora vamos lá pro passo número 2. Você tem que aprender 10 frases novas, ou entre 10 e 20 frases novas por dia em francês. Esse passo também é muito importante, por quê? Porque é nesse passo que você vai começar a aumentar o seu vocabulário em francês, ok? Mas, ai meu Deus do céu, vai ter gente aí que vai estar falando, ai, mas, nossa, gente, é impossível aprender 10 a 20 frases novas por dia em francês, porque eu não tenho memória boa, então eu vou acabar esquecendo tudo no final da semana, ou até mesmo no final do dia, ou até mesmo no final do estudo que eu acabei de fazer ali, eu vou acabar esquecendo essas frases novas. Como que eu vou fazer? Gente, e é aí que eu vou te dar a chave do negócio, tá? Que é aí que entra a chave importante aí pra você nos seus estudos, que é o passo número 3. O passo número 3 é que você tem que utilizar, pra você aprender essas 10, 20 frases novas, você tem que utilizar um sistema de repetição espaçada, pra você poder, pra você poder não, pra você poder estudar essas frases novas. Como que você, o que é um sistema de repetição espaçada? Eu recomendo você utilizar o ANC, tá? O sistema de repetição espaçada, ele vai te ajudar a fugir da curva de esquecimento. O que é curva de esquecimento? Tá aparecendo aí na tela pra você, uma curva de esquecimento. Quando você aprende uma coisa nova, quando você acaba de aprender uma frase nova, eu sei falar francês, você acaba de aprender essa frase nova em francês. Je sais parler français. Quando você acaba de falar, de aprender essa frase, você tá em 100% de lembrança. Se eu falar de, se eu, você, acabei de falar essa frase pra você, e eu te falar o significado dela, você ouviu como que fala ela em francês, você vai lembrar na hora ali, o que que significa, você vai lembrar de como pronunciar, se eu te perguntar na mesma hora que você aprendeu. Só que olha que interessante. Normalmente, 20 minutos depois que você aprendeu algo novo, você já perdeu 40% de lembrança daquilo. Ou seja, você só tem 60% de lembrança daquilo que você aprendeu. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. É normal. Isso é, a prova disso é quando você aprende alguma coisa pra você passar num concurso, quando você vai estudar pra alguma coisa, geralmente, passa dois, três dias, você já não lembra mais daquilo que você estudou, você fala, ai meu Deus do céu, se a prova não for amanhã, eu vou acabar esquecendo tudo. Então, essa é a curva do esquecimento, nós todos somos assim. Então, pra você fugir aí dessa curva do esquecimento, né, porque olha, o interessante, por exemplo, quando você aprende alguma coisa que nem tá escrito aí na curva do esquecimento, né, quando você tá uma hora depois, você já perdeu 50%. Então, você já só tem 50% de lembrança daquilo que você acabou de aprender, tá? Então, pra você fugir dessa curva do esquecimento, pra você conseguir gravar mais, gravar melhor, você conseguir ter uma melhor retenção daquilo que você tá aprendendo, eu te aconselho a utilizar um sistema de repetição espaçada, tá? Que eu utilizo é o Anki, tá? Eu utilizo com meus alunos é o Anki. Você pode baixar aí no seu celular, você pode baixar no seu computador e utilizar o sistema de repetição espaçada para você poder estudar essas novas frases todos os dias. E eu recomendo, não recomendo não, você tem que fazer isso, você deve estudar o Anki, né, o seu deck do Anki, que a gente chama que é o seu baralho de cartas do Anki, todos os dias. Porque você tem que estar ali em contato todos os dias com aquelas frases que você tá aprendendo, tá? E sempre colocando 10, 20 frases novas por dia lá, ok? Aí vai entrar o passo número 4, que são os passos aqui mais importantes, na verdade, da sua jornada, que eu digo que você tem que ter objetivos claros. Por exemplo, você começa seus estudos hoje e daqui a um mês você tem que ter um objetivo, por exemplo, daqui a um mês eu quero assistir um episódio da minha série favorita em francês, pelo menos um episódio, e eu quero escutar ele totalmente em francês e entender o que que tá acontecendo naquele episódio ali. Gente, você vai falar assim, ah, mas é muito difícil, é muito difícil isso. Então coloca um objetivo mais, que pra você seja mais realizável, tá? Sempre utilizando, eu gosto de utilizar aquela técnica de objetivo que chama SMART, tá? Que tem que ser um objetivo que seja realizável também, né? E tem que ter um tempo, uma duração. Por exemplo, daqui uma semana, daqui duas semanas, daqui um mês. E sempre tenha objetivos em curto prazo e em longo prazo, tá? Não tenha objetivos somente... Às vezes as pessoas esquecem de ter objetivos em curto prazo. Às vezes as pessoas... A gente tem essa tendência de colocar daqui 3 meses eu quero ter emagrecido 10 quilos. As pessoas sempre fazem isso. E a gente esquece de colocar objetivos por semana, por exemplo. Cada semana eu quero perder 1 quilo. Parece que até que fica mais fácil a gente fazendo desse jeito. Então, é a mesma coisa no francês. Ah, daqui 6 meses eu quero estar falando francês? Perfeito! Só que se você colocar... Ah, daqui uma semana eu quero estar escutando o áudio X totalmente em francês. Eu quero estar vendo um episódio de uma série em francês sem legenda e eu quero escutar aquele áudio somente e tentar entender aquilo ali pelo menos 80% do áudio, tá? Então, você sempre tem que ter objetivos claros em curto prazo e em longo prazo. É muito importante que você faça isso. E não sei se você já viu um vídeo que eu falo sobre metas, tá? E é a mesma coisa que você tem que fazer... Tem que ter metas. Por quê? Porque meta significa clareza, tá? Você vai ver melhor aonde você quer chegar. E o mais legal também que você tem que fazer, na verdade, é uma autoavaliação. E, gente, as pessoas sempre erram na hora de fazer essa autoavaliação. O que as pessoas geralmente fazem? A pessoa deixa pra fazer autoavaliação lá no final, tá? Quando chega depois de seis meses de estudo, depois de um ano de estudo, a pessoa vai querer fazer a autoavaliação. E isso aqui também tá errado, tá? É a mesma coisa que os objetivos. Você tem que ter a autoavaliação em curto prazo e em longo prazo também. E mesmo que você... Às vezes você vai ficar assim, ah, eu coloquei um objetivo de um mês. De entender um filme em francês. Ok. Aí você vai falar assim, daí vai chegar naquele mês. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não tô entendendo tudo. Ah, esse negócio não dá certo. Mas, cara, o que você tem que fazer, não é só ficar olhando. Ah, porque eu não consegui entender tudo, então esse negócio não dá certo. Deixa pra lá, eu não vou mais estudar desse jeito. Vou entrar e fazer coisas de gramática. Não, calma. O que você tem que fazer, antes de você querer passar pra esse estágio, você tem que parar e pensar assim. Meu, aonde eu tava há um mês atrás, será que eu tô melhor agora? Será que agora o meu nível já melhorou? Será que a minha compreensão oral já melhorou? Você tem que começar a se perguntar essas coisas. E não sempre querer culpar o método, culpar, ah, porque isso aqui não funcionou, então deixa pra lá e eu não vou conseguir. Vou passar pra outra coisa. Não. Você tem que se autoavaliar e pensar assim, meu, será que há um mês atrás eu tava entendendo tão bem quanto eu tô agora? Será que há um mês atrás eu tava conseguindo entender esse episódio do, sei lá, de uma série X que eu tô ouvindo agora em francês? Antes eu não conseguia entender, agora passou um mês e já tô conseguindo entender esse episódio. Por exemplo, tô te dando um exemplo aqui de autoavaliação. Então você sempre fazer uma autoavaliação é muito importante. E uma coisa que pouca gente faz, mas eu aconselho muito você a fazer, é você se dar o direito a se premiar quando você atingir os seus objetivos. E o importantíssimo é que você tem que saber, quando você escreveu o seu objetivo, por exemplo, escrevi o meu objetivo da semana. Você escreve o seu objetivo da semana e aí embaixo você já coloca a sua premiação de quando você atingir aquele objetivo. Por quê? Porque esse... Dá, mas primeiro antes de falar o porquê, né, eu vou te falar, mas qual o objetivo, qual a premiação eu tenho que fazer? Nossa, eu tenho que comprar um carro? Não, você não precisa necessariamente, se você tiver dinheiro pra comprar um carro de premiação, logicamente o que você pode fazer. Mas, coloque pequenas coisas, por exemplo, eu vou me dar o direito de tomar um sorvete com meu marido no shopping. Eu vou me dar o direito de, sei lá, fazer alguma coisa que me dá realmente prazer. Vou me dar o direito de comprar uma camiseta nova, uma camisa nova, alguma coisa assim desse gênero. Ou não necessariamente de comprar, mas alguma coisa que realmente vai te fazer prazer de comer alguma coisa. Enfim, qualquer coisa que seja que vai te dar prazer, ok? Então, você tem que se dar o direito de fazer isso, de se premiar, né, quando você atingir os seus objetivos. Porque isso é muito importante, isso faz parte aí de uma psicologia da DAI. O que que acontece? Quando você consegue atingir aquele objetivo e você se dá aquela premiação, é que nem jogo de videogame. Você passa uma fase, o jogo vai lá, pã, eu vou te dar 20 moedinhas. Você vai falar assim, nossa, que legal, nossa, agora eu vou querer passar pra outra fase. Agora você, daí você começa a jogar aquela outra fase, aí você vai querer passar porque você sabe que no final você vai ganhar 40 moedinhas em vez de 20. Então é a mesma coisa que um jogo de videogame, tá bom? É meio que, meio engraçado até se falar desse jeito, mas é exatamente a mesma coisa no francês. Quando você tá, ah, eu consegui, nossa, eu consegui entender, eu consegui fazer uma semana de estudos sem parar todo dia. Então a minha premiação é porque eu vou comprar um livro que eu sempre quis comprar, tá? Então você vai lá e você vai assim, agora, o meu próximo objetivo é ficar duas semanas estudando todo santo dia, tendo disciplina todos os dias de estudar. E no final dessas duas semanas, se eu conseguir, eu vou comprar, eu vou me dar de presente aquela camiseta que eu sempre tava sonhando ir lá em comprar. É um exemplo, tá gente, que eu tô dando aqui pra vocês, não precisa ser necessariamente alguma coisa que você compra, você pode fazer alguma coisa, uma janta especial aí na tua casa, você pode convidar amigos na tua casa. Enfim, é algum exemplo aqui que eu tô te dando. Então esses são os quatro passos que você tem que seguir aí pra começar a sua jornada do francês. Então, deixa aqui os seus comentários, me deixa, marque aqui o seu amigo que tá querendo aprender francês, aquele que tá iniciando, ou você mesmo, se você tá iniciando os seus estudos de francês. Deixa aqui nos comentários o seu comentário, me diz o que você tá achando, me diz se você já implementou tudo isso que eu tô te ensinando aqui nessa aula. E a gente se vê na próxima aula. Um gros bisu e à bientôt! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho